Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, agora é oficial. A gente já tava hypado, a gente já tava muito feliz com o novo visual vazado, né, do filme do Sonic, que, cara, quando a gente viu aquelas imagens do novo Sonic, a gente já ficou, tipo, feliz pra caramba por saber que, pelo menos, ele não parecia mais ser um câncer ambulante de Chernobyl, né? Não parecia ser um Sonic bombado. Mas, cara, é melhor ainda do que a gente esperava, porque, de fato, foi esse, basicamente, oficializado que este será o novo design do Sonic. Cara, acho que não tem mais como esconder, porque a gente pode estar esperando um novo trailer nas próximas semanas, depois da notícia que a gente vai passar pra vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu, o White, vamos passar pra vocês as novas informações, que é basicamente oficial, que o novo visual do Sonic do filme é esse que a gente tá vendo na tela, E, cara, acho que tudo tá apontando pra a gente ter, em breve, mais informações, oficializando ainda mais diretamente do estúdio, que isso daqui que a gente vai ter nos cinemas, né? Cara, eu não sei você, mas saiu um peso das minhas costas, porque, desde o vazamento que teve, eu fiquei pensando, caramba, já pensou se daqui uma, duas semanas sai o trailer oficial, E aí aquele vazamento é fake, porque alguém conseguiu trollar todo mundo, e aí sai um bagulho horrível, até que saiu um peso das costas e eu tô feliz, mano. Com certeza, cara, porque, olha, ficou muito, muito melhor mesmo esse Sonic. A gente vai passar pra vocês as informações, tudo que vazou, tudo que a gente tá sabendo, mas, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma das nossas novidades, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, desde o lançamento do primeiro trailer do filme do Sonic, a gente já sabia o que ia acontecer, né? A gente viu aquele trailer, ficou todo mundo pasmo com o quão feio o Sonic era, né? Aquele Sonic de Chernobyl, né? Qual que era o nome, White, que você deu pra ele? Era o Sonic Cracudão. Mano, era o Sonic... O Sonic latinha de crack. Meu Deus, era muito feio, velho. Ele parecia tipo um ser humano com cabeça de ouriço, porque ele era bombado, né? Ele tinha um corpo bombado. Pensa um Sonic bombadão. Você é um leão, certo? Até a galera fica falando, né? Pô, o White mostrou o rosto agora no canal dele e ele é muito parecido com o Avatar. Será que o Lion é um leão mesmo? Com certeza. Pensa no Lion vestido de Sonic, porque o Lion é firm. Então pensa no Lion na BGS vestido de Sonic. É isso, mano. Com esse visual cracudo. Só que eu acho que você ficaria mais bonito, Lion. Não, porque aquilo não dá pra ficar, velho. Olha o nível. Os olhos separados, a boca com dentes. Dentes. Meu Deus do céu, velho. Era horrível. Era horrível. Dente preto, parece fumante. Nossa. Aquele Sonic era feio de matar cachorro agreto, velho. Era horroroso, tá ligado? Era realmente um combustível de pesadelos. Tem aquela cena do trailer que ele encontra o humano e o humano se assusta. Tipo, não foi o Sonic que se assustou. Foi o humano porque o Sonic era feio, entendeu? Acho que foi toda a audiência que viu aquele trailer, né? Ficou em pasmo. Sim. Mano, horroroso. Traumatiza, né, as crianças? A internet fez um movimento depois disso, né? Todo mundo começou a zoar, reclamar e falar, meu Deus, Sonic horroroso. Meu Deus, jamais vou assistir esse filme. Meu Deus, coisa abismal. Fizeram um filme de terror do Sonic. O que era pra ser um filme de ação e comédia em família e virou um terror. A atividade Sonic é normal. E aí, o que aconteceu? Todo mundo reclamou, zoou. E aí, o estúdio responsável, né, Paramount, viu isso. E, cara, o diretor do filme virou e falou, galera, beleza. A gente viu o feedback. Deu ruim, volta, cancela tudo. Vamos mudar o visual do Sonic. Não se preocupe. Ouvimos vocês e vamos mudar o visual do Sonic até o lançamento do filme. Então eles foram lá, adiaram o filme do Sonic, né? Tanto é que vai lançar nos próximos meses, né? Já era pra ter lançado, a data original já era pra ter lançado. Agora vai lançar nos próximos meses. E, cara, a gente ficou naquela especulação. Tá, vai mudar o visual do Sonic. Mas como que ele vai ficar, né? A gente até trouxe alguns vídeos aqui na Central de fãs que consertaram o visual do Sonic. Deixaram ele mais bonito, mais de acordo com o desenho original, né? E, cara, acho que todo mundo podia concordar que tava bem melhor daquele jeito que os fãs tinham feito, né? Sim. É, que... Mano, vamos falar real. O que mais pegava, assim, pra mim naquele visual antigo, eu acho que era o corpo, né? Porque ele era muito desproporcional. Por exemplo, você pega uma criança de 10 anos de idade e coloca uma fantasia nele. É perna, é corpo e bombado, né? A gente não pode esquecer do bombado. E agora você percebe que eles colocaram um pouco mais de realismo nele. Não realismo, que eu digo realismo ruim, mas o realismo de puxar pro original, né? Que é o quê? O corpo e a cabeça. O corpo, ele é maior e a cabeça, ela é gigante, tá ligado? Fica mais parecido com o dos desenhos, do jogo. Então, assim, não é mais uma fursuit. Eu já tô feliz. Tem gente reclamando ainda um pouco das cores. Tem gente reclamando um pouco do olho. Você pode perceber que o olho do Sonic, você percebe que ele é bem alto, né? E ele tem pouca divisória. Na verdade, não tem divisória. O olho é basicamente junto, né? Sim. E nesse do vazamento, você consegue ver que o olho parece um pouco junto, mas eu não consigo ver exatamente nessa foto se, de fato, tá junto. Parece que tem uma mini divisória ainda, sabe? Mas já tá bem melhor que antes, porque, mano, parecia olho humano aquela porra. Que merda era aquela, tá ligado? E aí o que aconteceu foi que, cara, a gente teve esses vazamentos recentes de imagens do novo visual do Sonic, a gente trouxe aqui na central pra vocês, né? E, cara, como você tava falando, todo mundo ficou bem mais satisfeito, bem, né? Achou bem melhor isso. E a grande notícia de hoje é que, alguns dias atrás, foi oficializado, cara. Foi oficializado que esse é, de fato, o novo visual do Sonic. Esse vazamento é real, porque a gente vê aqui uma imagem de um cinema americano. E lá no cinema, no fundo do cinema americano, lá perto da galera de backstage, né? Onde estão arrumando o cinema. A gente tem um cartaz gigante do Sonic com o novo visual dele. A gente vê nessa imagem que ele tá completamente diferente. Ele tá de acordo, né? Com o vazamento, muito mais parecido com o novo realizando que a gente trouxe nos últimos dias, né? O que oficializa que aquele vazamento, aquela imagem que a gente viu na internet, é, de fato, o novo visual do Sonic. E, cara, como a gente pode ver que ele já tá aparecendo em cartazes em cinemas, ou pelo menos eles estão recebendo esses cartazes, dá pra gente ter uma ideia que, além de ser o novo visual oficial, a gente também pode estar esperando em breve um novo trailer, alguma informação nova, porque, mano, é a primeira vez que a gente vê um cartaz oficial, um pôster gigante do Sonic indo nos cinemas. E quando tem, assim, uma nova campanha de marketing, né? Uma campanha de algum filme que traz materiais, normalmente vem o quê? Vem trailer, vem entrevista, vem algum conteúdo a mais. Então pode esperar que esse daqui é só o começo da onda do novo design do Sonic, não é mesmo? Sim. Eu tô nas suas pra ver o trailer, cara. Tipo, será que eles vão mudar... Tipo, o visual a gente sabe que vai mudar, mas... Será que eles vão mudar alguma coisa referente ao trailer? Porque, vamos falar a real, música. Não fazia sentido. Não. A gente até fez um vídeo falando, naquela época, que era o quê? Um cara... Esse vídeo é muito bom, velho. Um cara previu a música do Sonic do trailer, anos e anos atrás, velho. Você não tem noção que o cara usou isso num trailer fan-made de Sonic que ele tinha feito. E era a música... Qual que é o nome da música? Esqueci agora. Gangster's Paradise, mano. Isso. E, cara, não faz sentido, mano. É tipo... O Sonic... Gangster... What? Tipo, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido no trailer, eu acho que é, tipo, aqueles anéis que eu tô até curioso pra saber o que que é. Mas eu acho que é que eles não vão tirar do filme, né? Eles não... Eles só vão mudar o visual, né? Já tá tudo gravado, etc, né? Mas eu tô curioso, mano. Tô curioso. Eu acredito que só vão mudar, basicamente, o visual, né? Do Sonic. Em questão de história, em questão de cenas gravadas... Já era. Eu acho que já tá feito, tá ligado? Acho que eles só vão mudar o 3D do Sonic mesmo. Esse grande problema que eles tão tendo no estúdio é pra mudar o visual do Sonic. Porque, normalmente, a gente tem mudanças em roteiro, mudanças em atores e tudo mais. Mas considerando que o Sonic é um personagem 3D e que nada vai ser necessário em questão de regravagens, eu acho que a gente só tá vendo aí uma demora mesmo. Um filme que foi adiado por causa da mudança no visual, que eles realmente quiserem investir muito tempo e dinheiro nesse novo visual e não em regravar as coisas. Eu acredito, inclusive, que o Jim Carrey já deve estar trampando, né? Em outro filme, já deve estar em outro projeto. E o do Sonic já deve estar fechado. Agora, só nas mãos do estúdio mesmo, pra ele terminar de editar e colocar esse novo Sonic. E também, agora, a gente fica no aguardo da questão do marketing. Porque, cara, eu realmente quero saber... Será que eles vão refazer o trailer original? Será que eles vão deixar o trailer original, mas não colocar ele como oficial? Colocar ele como um protótipo, um projeto? Será que eles vão fazer um trailer 2? O que vai acontecer daqui pra frente? Eu acho que zerou, né? Porque eu nunca vi uma situação em que os caras começam uma campanha publicitária de um filme e depois viram e falam, ô, cancela tudo, a gente vai refazer, tá ligado? Eu não sei como que isso vai prosseguir. É, eu acho que deleta tudo. O trailer que a gente fez já era. Eu acho que não vai ser tipo um trailer 2. Acho que vai ser, de novo, o início, né? O início do marketing. Tanto é que eles estão mudando todas as fotos. Antes, o marketing era com as imagens do cracudinho, né? Eles tiraram a questão do crack, da latinha e tal, porque não pode mostrar isso, né? Porque é um filme pra, acho que, todas as idades. E eles vão mudar tudo, né? Já mudaram o cartaz, vão mudar o trailer. Acho que zerou. Trailer novo de novo. Primeiro trailer. Eles devem criar aí... Será que eles vão, tipo, fazer o mesmo trailer? Agora eu tô pensando nisso. Será que é o mesmo trailer, só que com o novo visual? Tá aí. Questionamento pra vida. Eu realmente tô curioso. Eu realmente tô curioso pensando, mano, o que eles vão fazer com a campanha do Sonic, entendeu? Se eles vão mudar o Sonic por completo. Eu tô curioso. Será que eles vão tentar apagar tudo o que eles fizeram? Porque você falou, né? Eles trocaram as imagens do Sonic, trocaram o pôster original. Será que eles vão tentar apagar aquele Sonic por completo? Ah, não tem como apagar, né? Tá nos nossos corações. É aquela coisa. Não tem como apagar, de fato, da nossa memória. Não tem como. Mas será que eles vão tentar apagar o máximo que eles podem na internet pra deixar apenas o novo Sonic como o padrão do filme? Da parte deles, acho que sim. É que, na real, não foi... Tá, foi um erro, mas eu digo, tipo... Eu digo... Não é que eles tenham... Eles não têm vergonha, eu acho, do que eles fizeram. Acho que, tipo, eles estão saindo por cima ainda nesse filme. Apesar do filme, sei lá, se lançar e todo mundo falar, puta, a história é uma bosta, não sei o que, não sei o que, a galera vai ainda aplaudir o estúdio por ter mudado o Sonic, velho. Tenho certeza. Pelo menos é o que eu acho também que vai rolar, cara. Apesar do Sonic ter começado horrível, cagado, desgraçado. Eu acho que o fato deles serem humildes a ponto de falar, beleza, vocês não gostaram. Já ganhou o respeito do fã, mano. Já ganhou o meu ingresso, tá ligado? Agora eu tô duplamente curioso porque eu quero saber como ficou, se valeu a pena. E, cara, de novo, a Paramount teve um grande posicionamento pra permitir essa mudança, entendeu? Porque eu tenho certeza que se fossem outros estúdios, eles não teriam mudado. Sim. Acho que eles não teriam mudado, saca? Então, isso daqui é uma mudança que com certeza é muito benéfica. O Sonic tá bem melhor. E, cara, é oficial. Esse é o novo visual do Sonic. Antes aquele lá era só um vazamento, mas agora foi oficializado. Porque, na boa, uma propaganda dessas é muito difícil de ser fake, né, White? Pra mim, isso daqui é 1% de chance de ser fake. Muito difícil. Eu tenho certeza plena que esse daqui é o novo Sonic, que isso daí é uma publicidade real e que, cara, nos próximos dias podem ficar de olho. Escreva o que eu tô falando. Nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vai ter um trailer oficial do novo Sonic. E aí, cara, vai ser só sucesso, vai ser só alegria, porque, né, acabou ser o reino de terror do Sonic e Cracudinho de Chernobyl. E aí vai vir o Cats. E aí vai vir o Cats. Ah, nem me lembra, cara, nem me lembra. Assistam o vídeo do Cats, galera, pelo amor de Deus. Mas, olha, de qualquer maneira, qual que é a sua opinião em relação ao novo visual do Sonic oficial? Você gostou? Você achou que salvou o boneco? Ou você acha que ainda tem muita coisa pra ser feita? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o Sonic, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde o meu upload aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!